E o que esperar para as ações da Magazine Luiza que, no mês de julho e agosto, já subiram mais de 100% na Bolsa de Valores? Vamos lembrar que o ativo saiu lá da casa de R$ 20,00 e veio buscar os dois. Quero mostrar aqui para vocês o que a gente pode esperar para as ações no curto e médio prazo e dar para aproveitar algumas movimentações, alguns conceitos básicos e base interessantes, introdutórios da análise técnica para aproveitar e dar continuidade a esse rali de alta, essa tendência de alta no curto prazo que a Magalu está. Então vem conosco, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou rodar a vinheta enquanto eu abro a tela aqui para vocês. Vamos conosco. Muito bem, na tela para vocês, ações da Magazine Luiza. Então, como eu falei, do mês de julho para agosto, nós temos o papel já subindo, marcando R$ 2,00 de mínima e veio buscar os R$ 4,00. Praticamente já subiu aí mais de 100% nesses dois últimos meses. Ok, Lucas, mas espera aí, Lucas, é um ativo que saiu lá da casa de R$ 28,00. Eu falei R$ 20,00, R$ 28,00 como máxima, exatamente há um ano atrás. Vamos pegar um ano atrás, então? Agosto do ano passado, ela estava ali batendo R$ 23,00 mais ou menos. Em um ano, ela caiu 83%. Lucas, ela tem muito chão para voltar para o meu preço médio. Comenta aí qual é o seu preço médio. Concordo que se você comprou R$ 10,00, ela está longe ainda. Saiu de R$ 2,00, veio para R$ 4,00. Se você comprou ela R$ 12,00, tem chão ainda. Se você está comprado em R$ 24,00, R$ 25,00, então tem mais chão ainda que foi lá o topo do ano de 2020. R$ 20,00 para R$ 21,00, né, turma? Foi lá que bateu essas R$ 28,00, tá? Se a gente pegar aqui, eu estou olhando dois anos atrás, tá? Perdão, gafeminha. Aqui, ó. Agosto, junho de 2021 foi onde ela montou o último topo e veio, e veio bonito. Caindo também aí esses R$ 24,00. E também segue aí o mesmo preço, R$ 23,00, R$ 24,00, que ela praticamente, de 2022 para 2021, ela ficou de forma lateralizada lá em cima, brigando entre R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 28,00, como a gente pode ver aqui na tela. E o que a gente espera para ela no curto prazo? Tem chão para ela subir ainda? Tem. Mas o Temer Média vem falando para vocês ficarem atentos ao índice de consumo, já faz aí, pelo menos no começo, pelo menos na metade de julho, quando nós tivemos aquele movimento interessante do índice de consumo. O ICOM sinalizou um possível movimento de ascendência dos fundos, possível virada de tendência, e nós seguimos acompanhando, confiante na análise técnica, confiante em nossos estudos. E fomos muito bem contemplados. Eu concordo que tem uma frase na análise técnica, aliás, uma frase no mercado financeiro, que ela é a seguinte, abre aspas, né? Não importa se você está certo, se você entrar no mercado na hora errada, você está errado, fecha aspas. E é verdade, porque, ah, o varejo vai subir, vou comprar varejo. Dependendo de onde você comprou varejo, acreditando que vão ser bons investimentos, você está com prejuízo enorme, se você comprou, como eu mostrei para vocês, agosto de 2020, agosto de 2021. Só que se você comprou agosto de 2022, você está sendo muito bem aí contemplado com essas últimas altas. Não necessariamente isso deve servir aí como uma verdade absoluta também, né? Ah, então eu vou sair comprando no ano seguinte. Não, não, não é isso que eu quero falar para vocês. O que eu quero trazer para vocês é como é importante a análise técnica para a sua tomada de decisão. Seja no curto prazo, no médio ou até para longo prazo. Até mesmo, se você quiser olhar gráfico mensal, anual, para tomar suas melhores ações, utilize conceitos da análise técnica. E até mesmo, vai construir a sua carteira de investimento? Olhe a análise técnica, veja qual é a tendência do ativo, veja qual é a virada de tendência, para onde estão apontando as médias. Se tem regiões de preço mais interessantes, abaixo como suporte, que o papel pode buscar para servir de ponto relevante para você comprar o ativo que você quer na sua carteira de investimento, onde você vai utilizar os principais conceitos da análise fundamentalista para criar a sua carteira de investimento. Ok, mas a tomada de decisão, vem cá, dá uma olhada para o gráfico, dá uma olhada na análise técnica para buscar os principais movimentos. Estou na tela para vocês. Magazine Luiza, o que eu espero é a continuidade do movimento de alta. Não é à toa que eu venho falando com vocês que essa correção dos últimos 4, 5 dias, na semana passada, é uma correção muito interessante para a continuidade do movimento para as ações da Magazine Luiza. Primeiro ponto, eu vou olhar a perna anterior, 2, 3 dias de queda, onde o papel subiu 40%. O que eu faço? Vou pegar a projeção de Fibonacci, foi essa perna, faço a correção próxima da média mal de 20, traz o próximo ponto de objetivo para as ações da Magazine Luiza, na região de R$4,96, praticamente R$5. Turma, isso pode render para a gente mais uns 20%. Bela oportunidade que a Magazine vai entregando para a gente agora, no médio, curto prazo. Nós temos, inclusive, esta região que ela está praticamente brigando agora, é uma região que a gente chama de região de resistência, porque a gente não teve TOX como suporte. Eu só tenho topos, dois topos nessa região. Então, uma região de resistência nesses R$4,30, R$4,40, podendo aqui ser o nosso ponto de entrada. E veja que o candle de hoje está praticamente em cima dessa região. Volume financeiro interessante, candle em cima dessa região. Para eu trabalhar um stop curtinho, mínima de ontem, o stop fica caro, 12%, para ganhar aí 19%. No caso aqui, R$0,80 para trabalhar com o número certo, R$0,80 para trabalhar com loss de R$0,50, com o objetivo e meta de lucrar R$0,80. Risco, retorno? Faz sentido. Só que o stop caro, 12%. Então, eu vejo que, para esse papel, que tem um stop caro dessa forma, talvez trabalhar com uma exposição menor, ao invés de eu comprar mil ações, por exemplo, vou lá e compro 500 ações para um swing trade, para uma estratégia do swing trade, eu vejo que a Magazine Luiza tem aí, sim, um ponto bem relevante para a gente acompanhar no curto prazo, se posicionar e trazer aí ela para uma carteira de swing trade, aproveitar esse movimento de alta. Eu acredito que essa semana, alinhado a uma visão mais macro para ela, alinhado aos estudos que eu venho trazendo para vocês aqui no canal, deve sair aí mais uma deflação para o IPCA 15, e isso é ponto positivo para o varejo, e isso deve potencializar ainda mais o setor. Seguimos acompanhando, seguimos acompanhando. E mais, para mim, se Magalu conseguir romper esse último topo, lembra, o que era esse último topo que eu falava para vocês? É o último topo relevante após uma linda perna de baixa para Magalu. Então, é um topo relevante. Para eu entender que a Magalu virou a tendência, sai da tendência de baixa, entra para uma tendência de alta, eu precisaria do rompimento desse topo. E ela está realizando isso. Se você utiliza alguns conceitos na teoria da análise técnica, a virada de tendência foi aqui, no pivô de alta. A virada de tendência foi quando as médias viraram para cima, como aqui. Mas para mim, não. Além desses pontos fundamentais do pivô de alta, médias móveis apontando para cima, zigue-zagues ascendentes, mais confirmação, né? Mais confirmação de topos e fundos ascendentes, eu precisava ver o quê? Invalidar o topo relevante da última perna dentro da tendência de baixa. Então, a última perna foi essa. O topo está sendo obrigado agora. Rompimento aqui. Eu entendo que a Magalu está virando tendência, saindo de tendência de baixa, entrando na tendência de alta. Só que, mesmo assim, trabalharia com os stops para proteções. Veja a oportunidade no curto prazo. E quando a gente vem para um gráfico semanal, olha onde nós estamos. Estamos ainda brigando pela média móvel de 20. Tem muito chão para as ações da Magazine Luiza. Se continuar o seu rali de alta para ela subir. Você que talvez tenha um preço médio em R$8, R$5, mais baixo aqui, abaixo dos R$10, R$6, R$4,50 que seja, ou R$4,10, ou então você está no ganho com preço médio de R$3, eu vejo que o momento, o cenário atual é de varejo para cima, pelo menos para recuperar parte do que caiu em 2020 e 2021, e também o primeiro semestre de 2022. Então, vou ficar de olho no setor? Com certeza. Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner, tá? A gente traz nas lives para vocês vários desses papéis, vários setores que a gente está de olho. Vários ativos dentro desse setor. O ICOM, ele chama a nossa atenção. E ele foi o principal gatilho para a nossa tomada de decisão. Está na tela para vocês, inclusive, o estudo recente que nós postamos no nosso Instagram, arroba.teamedsunderline. Então, eu estou de olho, de olho no movimento do índice de consumo, em especial, essa visão mais macro com indicadores para o varejo. Temos agora, segundo semestre, que é positivo varejo com Black Friday e várias outras campanhas de vendas para o setor. Claro que a concorrência é pesada, a briga está constante entre Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas, Shopee, Amazon e várias outras empresas. Mas, eu entendo que a balança de, opa, o que seria ruim para o varejo e o que seria positivo para o varejo, ela vem mudando. O gráfico vem demonstrando isso, a virada de tendência. Por isso que nós estamos falando do varejo recentemente, que é também um setor que vocês estão pedindo bastante dentro das nossas lives. Fechado? Magazine Luiza, então, na tela para vocês. Estudo feito no semanal, estudo feito no diário. E agora, o mensal, a gente consegue observar ainda mais o espaço que tem para Magazine Luiza subir. Se vai ser de forma direta, constante, de uma vez só, se for de uma vez só, o objetivo seria vir buscar média móvel de 20 períodos no gráfico mensal. Quantos meses vai demorar para chegar até lá? Vamos acompanhar? Mas nós temos um caminho aberto para Magazine Luiza voltar pelo menos para a média móvel de 20 dentro do gráfico mensal, que seria R$ 9,70. Vamos acompanhar. Oportunidade ou risco? Você entende para as ações da Magazine Luiza. Comenta aí. A gente se vê nos próximos vídeos. E até nas lives aqui do canal Teia Metas. Até mais.